TV Taperá, apoio Loja 100, crédito super fácil e a menor prestação em qualquer plano, só nas Loja 100. O Sai de Salto adquiriu e já implantou um novo módulo para tratamento de água, coletada do Ribeirão Buru no Jardim João Jabur. A previsão do superintendente Perso de Paula é elevar em 33% o volume de água coletada, tratada e disponibilizada à população. Qual foi o valor do investimento feito neste módulo? Esse investimento custou da ordem de 600 mil reais, completo com material filtrante. O senhor estava nos falando da equipe de químicos que hoje permanece aqui e também da limpeza da caixa d'água do Nova Era. Quando que vai ser feita essa limpeza? Bom, a equipe de técnico, nós já temos uma equipe aqui que é 24 horas por dia, que era a equipe que fazia parte da equipe do Bela Vista. O Bela Vista tem 24 horas por dia, a diferença é que nós implantamos aqui um sistema de rodízio também de uma equipe fixa. Isso faz com que o pessoal se atenha mais e foque à água da região noroeste, que é a água do Buru, que está ali atrás na represa, que nós também recuperamos agora, recentemente. Nós vamos lavar a água do Nova Era, por quê? Porque a água tratada daqui sobe até a caixa d'água do Cristo e vai para a Nova Era para a distribuição para os bairros. Então isso completa a limpeza de toda a distribuição. Em que dia e horário vai ser feita a limpeza? Bom, a limpeza da caixa da Nova Era começa domingo agora, dia 17, às 22 horas, e nós religaremos o sistema às 20 horas, segunda-feira, dia 18. Vai afetar todos os mesmos bairros que foram afetados na primeira, na limpeza da caixa do João Jabu, mas ele completa, porque esses dois caixas fazem parte do sistema de distribuição. E essa é a segunda, vamos ver se até o final do ano não é perto, todas as caixas da Água da Cidade passando. É, terminando isso, nós começamos pela região do Oeste, porque a água, havia muita reclamação da população já há mais de 10 anos com relação à água da região, e depois agora vamos passar para a região do Bela Vista. Vamos fazer a limpeza de todas as demais caixas usadas, começar pela Bela Vista, pela Simens, e todas as caixas da cidade vão receber o mesmo tratamento. Nós estamos passando pelo Neste de Água, nós estamos aumentando o volume de água tratada. Isso é um momento desses, um sol desses, é uma bela notícia, o que não pode tirar aquele toque que a gente sempre dá de economia, de racionalidade, desse bem que é extremamente importante.